14º salário do INSS e pagamento antecipado do INSS. Vou explicar para quem ficou interessado, ficou interessado vai ficar comigo até o final desse vídeo, todos os detalhes dessa notícia que está circulando nas redes sociais. Eu acredito que as pessoas precisam. Vou trazer aqui o calendário oficial e tudo mais. Então fica comigo até o final. Só não esquece de compartilhar com as pessoas que necessitam dessa informação. E qualquer dúvida deixem aqui nos comentários. Que Deus abençoe a cada um de vocês que está acompanhando esse vídeo agora. Primeiro vamos lá. O INSS vai fazer os pagamentos de novembro e já afirmou, portanto, que tem ali a antecipação dos pagamentos. Eu vou explicar com mais detalhes, mas o que eu quero falar sobre algo que está sendo discutido. Nós vimos aí o pagamento do 13º, que foi feito nos meses de abril e maio de 2024. A antecipação sempre gera discussões, como algumas pessoas falando aí que ela contribui para o financeiro do beneficiário, do INSS, da beneficiária, e outros falam que não é uma boa ideia antecipar os pagamentos para o início do ano, visto que terão necessidades no final do ano, visto que não terão nenhum abono extra no final do ano. De qualquer forma, o INSS finalizou os pagamentos nos meses de maio, junho de 2024. E aí, dessa forma, os beneficiários agora não contam com esse pagamento. E aí surgem várias dúvidas nas redes sociais. O pessoal fala de 14º salário. Inclusive tem um pagamento de 14º adiantado, que eu vou explicar para vocês nesse vídeo com exclusividade. e peço que vocês compartilhem para ajudar as pessoas. Então, o 13º salário do INSS, ele realmente é devido para aposentados e pensionistas, quem recebe auxílios também. Lembrando que o benefício de prestação continuada, o BPC, infelizmente não tem direito aos valores, por se tratar de um benefício de ajuda, mas algumas pessoas ficaram de fora dessa antecipação lá do início do ano, mesmo algumas que recebem o benefício que têm o direito a ele. E é por isso que eu estou fazendo esse vídeo, e eu espero tirar todas as dúvidas. E se você tiver qualquer dúvida, você vai, por favor, deixar nos comentários. Essas pessoas que começaram a receber os benefícios do INSS após a antecipação do 13º, sendo assim, não houve tempo suficiente para incluir essas pessoas, esses beneficiários receberão o 13º em novembro desse ano, em parcela única, apenas um único pagamento, com valor proporcional ao tempo que receberam o seu benefício. Essa informação foi divulgada oficialmente pelo INSS. O INSS informa que o 13º dos segurados que tiveram o benefício concedido após a antecipação da gratificação natalina, será pago juntamente com o benefício na folha de novembro de 2024, calendário que inicia no dia 25 do 11, e vai até dia 6 do 12, ou no mês de sessão do benefício, que for antes de dezembro de 2024. Então, basta aguardar aqui o mês de novembro, você que começou a receber o pagamento depois do meio do ano, começou a receber o pagamento do INSS, para receber a parcela nesse lote extra liberado pelo INSS. Vou aqui adiantar uma situação um pouco, vamos dizer, dramática, drástica do INSS, pelo menos na minha opinião. É que o INSS está anunciando recentemente uma série de mudanças significativas que regulam bloqueio e suspensão de benefícios. Exatamente. E para evitar isso, eu peço que você, por favor, atualize as suas informações do INSS. Por quê? A partir de agora, se eles desconfiarem de qualquer situação que esteja errada lá no seu cadastro, por exemplo, o seu endereço, você mudou, não atualizou, o seu e-mail, você não atualizou, o seu telefone, você não atualizou, aí eles vão cruzar com outras informações, por exemplo, da receita federal, ou alguma movimentação que você fez, vão ver, opa, o endereço desse é atual, é outro, ou às vezes você casou, separou, mudou o nome, enfim, qualquer situaçãozinha que não esteja atualizada, eles vão entender como uma possível fraude e podem bloquear o pagamento sem avisar. Exatamente. Essa é a nova situação. É claro que você vai ter um prazo para defesa, previsto em lei, aí de 30 dias, e mesmo que o INSS não analise isso em tempo, eles vão considerar que você agiu de boa fé, tentou se defender e vão devolver o pagamento. Então, para evitar esse susto, peço que vocês já compartilhem agora, atualize as suas informações. Então, está entendido aqui, sim, vai haver antecipação de pagamento de novembro, para aqueles que não receberam, essa antecipação feita ali, para aqueles que começaram a receber o pagamento do INSS, logo após a antecipação para as demais pessoas. Agora, começa a surgir uma questão que é um alerta desse canal, a respeito da antecipação de décimo quarto. Quais são os principais pontos a serem considerados sobre décimo quarto salário, pagamento antecipado do INSS? Se chegou até aqui, vai deixar aquele like, aquele joinha da confiança, compartilha, por favor. É importante estar ciente de que esse projeto de lei, o décimo quarto salário do INSS, embora muito querido, seria muito bem-vindo para ajudar as pessoas que realmente precisam, ainda não foi aprovado oficialmente. A antecipação do benefício é realizada através de um empréstimo pessoal. Então, as pessoas não assistem o vídeo e, infelizmente, saem falando, até nos comentários eu recebo aqui, infelizmente, alguns comentários, que não adiantam em nada, não levam a nada. Então, a antecipação do benefício, ela é realizada através de um empréstimo pessoal concedido pelos bancos, o qual deve ser avaliado com muito cuidado devido aos altos juros envolvidos. Quando você pede um consignado, ele tem ali, por exemplo, uma ajuda que vem da proteção que o próprio INSS faz para o aposentado e pensionista, onde eles colocam uma taxa máxima de juros. Agora, quando você impede um empréstimo pessoal, os juros podem ser altíssimos. Então, antecipação de pagamento do décimo quarto salário está sendo anunciado agora, no final do ano, em massa, mas é um empréstimo pessoal. Então, muito cuidado, vou contar com a ajuda de vocês mais uma vez. Lembrando, o INSS está endurecendo as normas para os beneficiários sobre bloqueio de pagamentos. Então, atualize as suas informações o mais rápido possível. Então, o INSS vai antecipar pagamento em novembro? Então, vamos lá. Para você que chegou até aqui, compromisso desse canal, o Instituto Nacional de Segurança Social já disponibilizou o calendário de pagamento de novembro de 2024. De fato, aposentados e pensionistas de todas as regiões do país podem consultar as datas oficiais para recebimento de seus benefícios no site ou aplicativo Meu INSS. Porém, vamos lá. Algumas localidades, como o Rio Grande do Sul, afetadas por desastres naturais, beneficiários terão pagamento antecipado, sim, conforme a ordem estabelecida pelo governo federal. Essa medida visa amparar economicamente as pessoas que enfrentam dificuldades devido a catástrofes climáticas. Mensalmente, o INSS paga mais de 40 milhões de brasileiros, são os pagamentos feitos aos segurados e inseguradas, somando aí 34,2 milhões de benefícios previdenciários para quem pagou o INSS ou recebe pensão por morte, e outros 6,2 milhões de assistenciais, benefícios de ajuda. O calendário, o cronograma de novembro, inicia-se no dia 25 de novembro e segue até o dia 6 de dezembro, conforme o número do seu benefício. Então, vamos lá. Quem terá o pagamento antecipado do INSS em novembro, eu peço que vocês compartilhem agora. Essa antecipação no calendário é exclusiva para beneficiários que residem nas áreas declaradas em situação de calamidade pública com ênfase nas regiões lá do Rio Grande do Sul durante, duramente atingidas pelas fortes chuvas de maio desse ano. Também tem outras regiões de Minas, do Rio de Janeiro, enfim, regiões que foram atingidas por catástrofes, calamidade pública. Você tem que consultar na sua região a antecipação do pagamento, o cronograma do pagamento, como que fica? Fica programado para o dia 25 de novembro, permitirá que essas pessoas acessem os valores sem aguardar a data correspondente ao número do seu benefício. Então, para as regiões que estiverem em estado de calamidade pública, lá no dia 25 todo mundo já recebe. A medida prioriza uma segurança econômica para as áreas vulneráveis. A decisão do governo federal de antecipar os pagamentos para beneficiários em regiões de calamidade tem o objetivo de garantir que as pessoas enfrentem maiores dificuldades para ter acesso aos recursos financeiros com a forma mais rápida. Infelizmente, essa informação é utilizada de maneira correta e as pessoas acreditam todas as demais aposentadas, pensionistas e beneficiárias que terão uma antecipação e é exclusiva para essas regiões de calamidade pública. Os beneficiários das áreas apetadas terão o valor integral depositado no dia 25 de novembro de 2024, independentemente do número do benefício. Essa antecipação também ajuda a diminuir o impacto financeiro causado pelas perdas materiais e demais prejuízos que acompanham os eventos climáticos externos e extremos, é claro. Pagamento em outras regiões segue o calendário regular, pessoal. Então, cuidado com notícias que não trazem a verdade. Para beneficiários de áreas fora da calamidade, os pagamentos seguirão o cronograma regular do INSS. Esse calendário é escalonado nos dias úteis e organizado com base no último dígito do número do seu benefício, facilitando a distribuição dos pagamentos ao longo de 10 dias úteis, evitando sobrecarga do sistema e saque de consulta. O calendário para quem recebe salário mínimo. Aqueles que recebem benefícios com limite até um salário mínimo, contarão com as datas de pagamento ao longo de novembro e início de dezembro. Então, escalonado, permitindo a distribuição ordenada de acordo com a data de pagamento, diretamente relacionada ao dígito final do seu benefício. Então, vamos lá. Rapidamente aqui, começa no dia 25 de novembro de 2024 e vai até o dia 6 de dezembro. Para quem recebe acima do salário mínimo, o cronograma é diferenciado com a liberação no dia 2 de dezembro, a partir do dia 2 de dezembro. Então, vocês podem ter aí até o dia 6 de dezembro. Consulte os canais oficiais do INSS. Ficou com alguma dúvida? Tem alguma sugestão inteligente? Já deixa aqui para que nós possamos continuar fazendo esse trabalho informativo que tem ajudado milhões de brasileiros e brasileiras. Daqui a pouco eu volto com mais informações. Fiquem com Deus. Um forte abraço. Vou fazer um convite especial. Você que ainda não é inscrito, não é inscrita, aproveita essa oportunidade de receber notícias e informações atualizadas todos os dias. Inscreva-se agora e ative o sininho das notificações. Quero agradecer o carinho de todos, de todas que acompanham esse meu trabalho há anos. Eu continuo aqui firme e forte trazendo informações para vocês todos os dias. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho